E aí galerinha, beleza? Beleza? Mais um quadro de notícias aqui no canal Star Game Oficial. Quem vos fala é o Dudu. E vamos à notícia de hoje, galerinha. Cuphead foi lançado aí pro Xbox One PC na última sexta-feira, dia 29. E diversos jogadores têm relatado o problema para salvar o processo na versão para PC. Recentemente foi anunciado que o título já vendeu a receita de 125 mil cópias na plataforma Steam. E vamos a algumas palavras aí do usuário do Reddit, que teve algum problema no salvamento do jogo, né? Eu dediquei algumas horas e tive um bom processo. E quando abriu o jogo de novo, o processo tinha sumido. Eu não acredito que isso seja um problema de cosplay, porque aconteceu no PC e não no Xbox, disse aí o usuário do Reddit. O estúdio MDHR confirmou que esta foi informada das reclamações e está em busca de soluções. Vamos a algumas palavras dele, né? É verdade, estamos sentindo o problema e estamos trabalhando em um patch para corrigi-lo, disse o representante do estúdio, Polygon. Esperamos remover isso do jogo logo. Outros jogadores da versão Windows relataram a mesma dificuldade em conservar o salvamento. As reclamações podem ser vistas na loja online da Microsoft, com diversos usuários dizendo que retornaram ao jogo e descobriram que os processos não tinham sido gravados. Espero que eles aí consigam aí, com esse patch, corrigir o problema. Vamos à próxima notícia. De acordo com uma descrição oficial do novo Assassin's Creed Origins, no site da Microsoft Store, o game poderá ocupar 42,3 GB nos discos do Xbox One. Isso mesmo, galerinha. 42,3 GB. Por enquanto, não há informações a respeito do tamanho das versões de Playstation 4 e PC. Este será o primeiro jogo da franquia a contar com um modo sem batalhas, no qual o jogador pode se dedicar simplesmente a conhecer a história do Egito Antigo. Um trailer divulgado anteriormente, este ano, indica que o Origin vai contar com batalhas entre gangues, mantendo a mecânica que foi apresentada em Assassin's Creed Syndicate. No game, será a tarefa do protagonista Baker enfrentar a Ordem dos Anciões. Ainda não há informações, no entanto, sobre a ligação da organização com a já conhecida Ordem dos Templários, também a rival dos assassinos. Historicamente, os templários surgiram muito após a época representada nesse game. O Assassin's Creed vai ser lançado dia 27 de outubro para a Playstation 4 e Xbox One e PC. Vamos à próxima notícia. A Sony anunciou que uma versão atualizada do Playstation VR está vindo por aí, chegando no Japão primeiro antes de vir ao ocidente. A numeração do modelo é CUH-ZVR2 e ele possui diversas melhorias comparadas à versão original, listadas no blog americano da Playstation. Há um novo design para integrar os cabos de fone de ouvido ao headset, uma boa notícia para quem se enrolava em uma montada de fios do primeiro VR. Além disso, o produto tem uma unidade de processamento melhorada, que suporta a tecnologia HDR, permitindo que os donos do PS4 assistam a conteúdo com esse recurso na televisão, por meio do aparelho, sem ter que descontar o PSVR. Mas, no entanto, o aparelho precisa ser desligado. É importante ressaltar que a unidade de processamento não pode ser trocada. A unidade do ZVR2 não é compatível com ZVR1 e vice-versa. Para quem deseja ver a diferença entre os dois quando o novo modelo for lançado, a Sony destaca que há um número diferente, bem como uma estética diferente na embalagem, feita para ressaltar o novo produto. De acordo com o site japonês da Playstation, o VR será lançado em 14 de outubro, custando 44,908 ienes, aproximadamente 1260 reais, de acordo com a cotação do ienes em 12 de outubro. O site também indica que a Sony está revisando o controle novo do Playstation, focando em uma versão exclusiva para o PS4, que terá uma entrada micro USB USB. É isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado da notícia de hoje. Passa nas suas redes sociais do lado esquerdo do vídeo. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Comente, seu comentário é muito importante. Passa nos nossos outros projetos que também estão no canal. Clique aí nesses dois cardzinhos que vão aparecer aí depois de eu estar falando com vocês. E é isso aí, galerinha. Valeu. Fui. Tchau, tchau.